Olá meus amores, 14º dia do jejum, domingo 28 de abril de 2019, chegamos a duas semanas, que bênção, que glória, com certeza pela graça de Deus, eu tenho me sentido muito fortificada, muito amadurecida nesse jejum, não a minha carne nem a minha alma, essas duas com certeza estão mais fracas, mas o meu espírito, meus amados, lá no topo, como se eu tivesse recebido uma injeção de vida, esse é o poder do jejum, quando ele é aliado a oração diária, o inferno enlouquece, os levantes do mesmo aumentam, mas você sente o inferno enfraquecido na sua vida, você se sente como um gigante no espírito, e como realmente uma formiguinha na alma, nas suas emoções, na sua carne, aleluia, toda honra e glória ao Senhor. E a palavra para hoje foi Jeremias, o último capítulo do livro do profeta, 52, versos 1 ao 9, e diz assim, Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei, ele reinou 11 anos em Jerusalém e fez o que o Senhor reprova, assim como Jeoaquim, a ira do Senhor foi sobre Jerusalém e Judá de tal forma que teve que tirá-las da sua frente, acabar com elas, no português claro. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no nono ano do reinado de Zedequias, no décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o décimo primeiro ano do rei Zedequias. Ao chegar o nono dia do quarto mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então, o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram à noite na direção do jardim real pela porta entre os dois muros. Embora os babilônicos estivessem cercando a cidade, foram para Arabá, mas perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Neste capítulo, amados, como eu já falei, o último do livro, o profeta registra a queda de Jerusalém. Um momento triste e trágico na história do povo de Deus. Um momento que certamente Israel nunca vai esquecer. Da humilhação, da vergonha que passaram. O rei Zedequias foi preso e seus filhos foram mortos diante dele. Logo em seguida, os babilônicos furaram seus olhos. Tudo isso porque ele não quis dar ouvidos à palavra de Deus, anunciada pelo profeta Jeremias. Como líder, sua obrigação era seguir a direção de Deus. Mas ele não fez isso e muita gente pagou por seus erros. Ora, se não é o que temos visto na nação brasileira. Pessoas inocentes, trabalhadoras, guerreiras, pagando pelo preço de uma economia, de um desemprego. Tudo aflorado. Tudo em queda. Por causa de líderes de esquerda que dominaram nossa nação. Por tantos anos. Não ouviram os profetas. E Zedequias pagou um preço alto. Toda a sua nação foi envergonhada. Por causa da desobediência de um só homem. Paulo também falou sobre isso, irmãos. Por causa da desobediência de um homem que foi Adão. Toda a humanidade pagou, sendo caída pelo pecado. Mas pela obediência de um homem. Jesus. A humanidade teve a chance de redenção. Que nesse dia nós possamos meditar. Nós possamos pensar muito bem. Antes de nossos atos desobedientes à palavra de Deus. Essa palavra fala do preço da desobediência. Do preço da soberba. Do preço da prepotência. Do preço da arrogância. A soberba, ela precede a queda. E o orgulho leva à ruína. Jerusalém ficou 70 anos cativa. No domínio de Babilônia. E depois, através de Esdras e Neemias. Voltou a ser reconstruída. Graças ao decreto do rei. Do rei Ciro. 70 anos de cativeiro, meus amados. Mais do que isso. Se chegar a 80, como a palavra diz. É enfado. É canseira. Então vamos nos arrepender agora. Já. O fim é agora. Nós somos a geração. Que pode não experimentar a tormenta. Dos sete anos de tribulação. 77. Números proféticos. Então que nós sejamos livrados pela nossa obediência. Que nós estejamos prontos para vingar toda a desobediência. Como Paulo disse também aos coríntios. Quando for cumprida a nossa obediência. Aleluia. Meditem. Reflitam. Essa foi a palavra de hoje. Verde. 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 Viro aqui. Verde.